Em Tomar, a Câmara Municipal prevê concluir no próximo verão um projeto social histórico iniciado em 2013 e que passa pela demolição de 70 barracas na zona ribeirinha do Flecheiro e de reinstalação em habitações condignas de cerca de 250 pessoas de etnia cigana. Bom, este foi um dos principais objetivos com que a equipa do qual eu e a Presidenta da Velas Projeitas fazíamos parte nas eleições de 2013, portanto há dois mandatos atrás, nos apresentámos à população tomarense. A questão do Flecheiro, portanto desta vasta zona onde nos encontramos aqui nesta ponta sul da cidade e ladeada pelo Rio Navão, é uma questão que tem décadas em Tomar. Portanto, em bom rigor, algo que enquanto acampamento da etnia cigana existe desde 75, 76, não consigo agora precisar o ano, mas logo no primeiro mandato autárquico ou no decurso do primeiro mandato autárquico aqui foram colocadas as primeiras famílias de etnia cigana e colocadas por interesses imobiliários. Portanto, para libertar outras zonas da cidade onde estas famílias estavam dispersas, foram sendo aqui colocadas. E depois, ao longo das décadas, outros se foram juntando, vindos de outras partes do concelho ou de outros concelhos, nomeadamente da área metropolitana de Lisboa, com um grande enfoque nos anos 90, onde veio um grande número fixar-se aqui. E, portanto, aquilo que era, ou que foi, no fundo, a primeira zona industrial, esta zona onde nos encontramos era, de facto, a primeira zona industrial de Tomar, com um conjunto de fábricas, de armazéns, enfim, de edifícios que foram ficando devolutos, foram sendo ocupados e transformados, portanto, nesse conjunto de barracas desta etnia. Até o antigo campo de treinos utilizado pela União de Tomar, que existia aqui a norte, junto a hoje, ponto do Flecheiro, até esse campo acabou por ser também ocupado, quando, nos anos, enfim, na viragem do século, a Câmara de então, e na sequência de umas cheias, ali fez um, digamos, chamemos-lhe um passadiço, portanto, uma base numa cota mais elevada para colocar novas barracas. E, portanto, essa foi quase que a única intervenção que, ao longo destas mais de quatro décadas, existiu neste espaço. Portanto, o melhorar das condições das barracas. Nunca o retirar de uma barraca que fosse. Falamos aqui de uma extensão de cerca de um quilómetro e meio. Um quilómetro e meio, portanto, no fundo... Então, estamos a falar entre a entrada sul, que é esta zona que nós chamamos o padrão, porque, precisamente, existe ali um padrão à entrada da cidade, no fundo, junto ao primeiro edifício, e a ponte do Flecheiro, aqui a meio da cidade. Portanto, estamos a falar de algo como um quilómetro e meio, não consigo aqui bem precisar. E quantas pessoas e quantas barracas foram aqui instalando ao longo dos tempos? Quando chegámos no final de 2013 e iniciámos a governação, fizemos aquilo que eu costumo chamar os censos do Flecheiro, porque havia um registro, mas, enfim, tinha algumas falhas. E, portanto, nesse final de 2013, inícios de 2014, os números que contabilizámos e que registámos, e que passaram a ser o nosso guia para um processo de alojamento, rondavam cerca de 230 pessoas, que, convertidos nos dias de hoje, serão cerca de 250, 260, porque, entretanto, houve nascimentos e um ou outro casamento, e, portanto, os tais 230, hoje 250, 260. Para quantas barracas? 55 barracas oficiais, no sentido de dizer que eram as que tinham o número de polícia atribuído, mas que, na verdade, eram bastantes mais, pelo menos, se calhar, na casa de mais 50%. Isto porquê? Porque, no fundo, o acompamento tem um processo orgânico, não é? Quando um agregado, enfim, numa barraca, tem mais um filho ou um dos seus filhos casa e, no fundo, cria o seu próprio subagregado, chamemos-lhe assim, enfim, acrescentam-se mais umas divisões. E, portanto, na verdade, existiam, pelo menos, mais 20 ou 30 barracas para além das oficiais. Eu comentava, ainda mais, a fasquia relativamente à reinstalação de todas estas pessoas, demoliação das barracas e reinstalação também da comunidade. Sim, portanto, nós ficamos sempre, o número para nós mais importante é o número de pessoas e não tanto das barracas existentes. Bom, nessa altura, nós definimos um plano, digamos, uma estratégia de atuação para, realmente, proceder ao alojamento destas famílias e por duas questões essenciais, porque, efetivamente, existe, existia e existe ainda um problema social de habitação, mas, depois, muito para além da habitação e esse para além da habitação, na verdade, é o que depois dá mais trabalho e, enfim, é preciso uma continuidade ao longo do tempo e um acompanhamento, uma persistência no acompanhamento destas famílias para que possa existir uma real integração. E, depois, um problema urbanístico, porque esta, de facto, é uma zona nobre da cidade, pode ser uma zona nobre da cidade, é uma zona ribeirinha, que está no centro da cidade, aquilo que era, à época, portanto, há quase 50 anos, uma zona periférica e a tal zona industrial está hoje perfeitamente dentro da malha urbana, porque a cidade cresceu, naturalmente, está hoje perfeitamente dentro da malha urbana e, portanto, urge requalificar e, no fundo, devolver aos tomarenses e a quem nos visita esta zona que, como dizia, é, de facto, uma zona de excelência e pode ser uma zona nobre. E, portanto, com esses dois grandes objetivos em mente, a questão social e a questão urbanística, definiu-se, então, o plano de, por um lado, alojamento e, por outro lado, começar, aos poucos, a trabalhar no projeto que aqui queremos executar. O plano de alojamento tinha três ou quatro frentes, digamos assim, uma de recuperação das casas, de casas nos nossos bairros sociais, o município de Tomaro tem dois bairros sociais e, depois, mais algumas casas dispersas. Isto em 2013, porque, entretanto, fomos acrescentando outras habitações. Algumas num outro bairro social que o é de origem, apesar de grande parte das casas já serem propriedade dos seus moradores, era um bairro que pertencia à segurança social e que foi vendendo as casas aos moradores e que nós, em 2016, nós, município de Tomaro, em 2016, conseguimos, portanto, após alguma negociação, ficar com também aí 16 fogos, que eram 16 fogos que sobravam e que não estavam entregues, não tinham sido vendidos. Claro que esses 16 fogos não estavam todos devolutos, portanto, alguns estavam ocupados e são agora geridos por nós, no conjunto do restante parque habitacional. Alguns estavam devolutos e já foram reabilitados e também serviram para, precisamente, alojamento. Portanto, a reabilitação de casas nos nossos bairros sociais. Algumas destas casas estavam cedidas a famílias que, na verdade, não tinham direito a elas ou que tinham passado de pais para filhos sem esse direito, ou então de famílias que, na verdade, até já tinham uma casa principal e esta era uma segunda habitação que era usada como fim de semana ou para férias ou para arrecadação ou para outra coisa qualquer. Portanto, houve um processo também burocrático que, também, em alguns casos, demorou algum tempo, consoante foi mais a bem ou a mal, digamos assim, esta recuperação para a posse, digamos assim, do município destas habitações e depois a reabilitação, em termos de obra, destas habitações. Portanto, foi um processo que foi decorrendo e que foi dando os seus frutos porque foi aqui que nós conseguimos alojar as primeiras famílias sempre a par com outras famílias que não detenham a cigana porque temos feito sempre um processo de concurso público portanto, onde qualquer agregado, qualquer pessoa, pode candidatar-se e diga-se que, pelo menos na primeira fase, foram muitas mais as famílias não ciganas do que as ciganas as que foram alojadas porque havia, de facto, outros problemas de habitação social ou de falta de habitação no nosso concelho. Portanto, depois uma segunda frente que foi a de definir alguma construção própria construímos aqui próximo um pequeno núcleo de, portanto, o nosso centro de apoio comunitário que tem seis espaços habitacionais e que se pretendem transitórios neste caso, para famílias, porque neste espaço, nestas 230 a 250 pessoas não são todos iguais, nem todos os agregados estão num estádio de desenvolvimento cultural, social, igual. Portanto, há famílias que nós poderíamos facilmente colocar por exemplo, num prédio ou numa casa com, enfim, com vizinhança com outras regras que todos nós temos que seguir no dia a dia e algumas outras ainda não estão nesse estádio e, portanto, criámos um centro de acolhimento temporário para famílias que precisam dessa fase transitória portanto, durante alguns anos, adquirir algumas regras e algumas competências antes de poderem passar para uma casa mais definitiva entre aspas, porque nunca se pretende que uma casa social seja definitiva apesar de sabermos que para muitas destas famílias provavelmente assim será até porque depois o enfoque maior a nível da integração é, naturalmente, muito com os mais novos nomeadamente através da educação para tentar que esses sim tenham já outras perspetivas e outras possibilidades de futuro depois, portanto, isto a nível de construção que foi atrás das frentes e depois também uma terceira frente que foi a da aquisição portanto, temos vindo a adquirir algumas frações que vamos avaliando dentro das disponibilidades de mercado que tenham preços interessantes e que tenham uma capacidade de com poucas obras poderem estar aptos a entregar e quando digo poucas obras, digo mesmo poucas obras umas pinturas, um arranjo numa torneira ou outra e fiquem prontos e portanto, essencialmente nestas três frentes conseguimos que nestes dois mandatos nestes oito anos tivéssemos, digamos, dois aliás, cerca de quatro quintos do flecheiro resolvido falta-nos o último quinto que pretendemos resolver o mais possível até ao decurso do verão deste ano porque, entretanto, queremos avançar com a obra cujo projeto está numa fase já bastante avançada e para o qual temos já parte de financiamento e portanto, queremos ainda este ano avançar com a obra de reabilitação urbana ou de regeneração urbana deste espaço Para devolver o flecheiro à comunidade de Tumarese Exatamente, com uma utilização e uma fruição que, na verdade, nunca teve porque, como referi antes isto era, essencialmente, uma zona industrial antes disso eram hortas e, portanto, hoje queremos que seja um parque urbano uma zona ribeirinha efetivamente um espaço de fruição para os tomarenses e para quem nos visita que, obviamente, é também uma parte muito importante Cerca de 250 pessoas seis a sete dezenas de barracas à medida que vão demolindo vão reinstalando as pessoas e vão limpando o espaço Sim Quantas pessoas estão neste momento instaladas ou quantas faltam instalar e quantas barracas faltam demolir? Portanto, faltam cerca de 50 portanto, um quinto do total cerca de 50 e, portanto, cerca de 15 barracas Eu digo cerca porque isto é sempre difícil dar um numerizado porque, num caso ou no outro há, às vezes, alguma volatilidade nestas famílias há casamentos que se desfazem com muita rapidez entre outras razões e, portanto, como dizia cerca de 50 pessoas próximo de 50 pessoas cerca de 15 habitações para as quais portanto, temos já em grande parte solução prevista e, portanto, que está em andamento que está encaminhada para que lá está o mais possível no decurso do verão deste ano tenhamos o flecheiro limpo e para a obra depois poder começar em seguida Um trabalho dois mandatos cerca de oito anos para concluir este trabalho eu pergunto-lhe eu pergunto-lhe como é que a comunidade tomarense vê o trabalho que está a ser aqui desenvolvido e como é que a própria comunidade da Etnia Cigana vê também esta iniciativa da Cana Antes de mais dar esta nota que acho que importante é que todo este processo foi feito às pensas praticamente únicas do município porque ao longo destes dois mandatos anteriores e não foi por falta de procurarmos e de termos reuniões com a Secretaria de Estado com o Instituto de Reabilitação e Edificação enfim, nunca houve candidaturas disponíveis há agora, a nível nacional a perspectiva de algumas candidaturas através do programa Primeiro Direito e nós ainda esperamos poder beneficiar de alguma coisa dessas candidaturas mas de facto o grande esforço financeiro e logístico saiu do Orçamento Municipal a juntar à necessidade de ir reforçando a equipa que é aqui determinante a equipa do nosso gabinete social era quase insistente em 2013 e portanto foi preciso reforçar porque como referi há pouco mais importante ou mais difícil que descobrir uma solução de habitação é depois todo o trabalho de continuidade que é preciso fazer para integrar estas famílias para garantir que as crianças vão à escola para garantir que se conseguem encontrar condições de empregabilidade que é o grande problema desta comunidade é ter condições de empregabilidade para de facto lhes dar uma capacidade continuada de futuro e portanto para isso de facto foi precisando ir reforçar a equipa e hoje temos, enfim, cerca de oito pessoas de competências diversas de assistentes sociais a uma psicóloga a um animador social, enfim que portanto estão a trabalhar nesta equipe e realmente sem a qual este trabalho seria também muito mais difícil relativamente à comunidade de facto era um anseio é um anseio muito grande da comunidade na Bantina o ter o flecheiro realmente com outras condições primeiro porque é algo que acho que a todos a mim claramente mas acho que a todos os tomarenses envergonha ou foi envergonhando ao longo dos anos era um péssimo cartão de visita da nossa cidade até porque era muito visível uma pequena parte na verdade a maioria das pessoas não tinha a noção da quantidade ou da dimensão deste acampamento porque grande parte dele não estava visível mas uma pequena parte era muito visível estava logo na entrada da cidade digamos a ponta sul deste acampamento e assim foi durante décadas e portanto era um mau cartão de visita mais uma vez por questões sociais e urbanísticas e depois porque realmente é uma zona nobre que a comunidade anseia poder ter de facto outra utilização não tenho qualquer dúvida em afirmar que a grande grande maioria da população nunca pôs um pé aqui neste sítio onde nós estamos e portanto conhece o flecheiro de se falar dele mas não de realmente cá a vir e nós estamos no centro da cidade de Tomar estamos numa zona perfeitamente urbana portanto há esse anseio claro que isso não quer dizer que depois na prática quando se chega às soluções todos concordem com elas sabemos que vivemos em tempos um bocadinho populistas e com alguns lives de xenofobia e portanto é sempre fácil haver um ou outro cidadão mas naturalmente são uma minoria que acho que o ideal era não sei colocar estes tomarenses para fora do concelho para outra situação qualquer e eu sublinho aqui a palavra tomarenses porque é preciso que se perceba isso e que mesmo na comunidade às vezes não é essa memória aquilo que também já referi este acampamento foi criado este gueto que aqui existiu durante décadas foi criado eram pessoas que viviam espalhadas por várias zonas da cidade e do concelho e também em alguns casos fora do concelho aí é um bocadinho diferente foram pessoas que vieram juntar-se aos de cá mas os de cá foram aqui colocados para libertar para a construção civil outras zonas da cidade e portanto há também uma certa responsabilidade da comunidade e do município em particular para com estas famílias e há resistência por parte destas famílias ou estão a ver este processo com bons olhos é óbvio que em 230 pessoas não têm todos a mesma opinião e há alguns mitos sobre direitos e deveres há por exemplo muito a ideia que em alguns casos não será bem real é mais algo que se diz para se tentar achar que se tem alguma capacidade de poder exigir coisas diferentes daquelas que possam ser as soluções por exemplo há muita ideia de que nós estamos aqui há muitos anos e se nós quiséssemos isto já era nosso por direito há muito essa ideia esse mito dentro desta comunidade que obviamente não corresponde à realidade até porque aqui não existiam edificações existiam barracas lá está mas não só por isso mas no essencial o que importa dizer é que nesta comunidade na comunidade de Siga há também uma grande vontade de mudar de vida e é óbvio que há alguns casos que não seja bem assim mas isso é como em qualquer grupo nunca são todos iguais e portanto há alguns casos minoritários de uma outra resistência que nós temos sempre conseguido resolver e levado a bem e acredito que vamos conseguir isso até ao fim mas também se houver alguma espécie de resistência até à conclusão do processo depois haverá outras medidas porque há uma coisa que é certa e que eu sou o primeiro e os nossos serviços também a transmitir-lhes a todos que todos vão sair deste espaço e porque de facto temos esta intenção de também lhes dotar de melhores condições de vida e de integração na comunidade mas também porque queremos realmente resolver a questão urbanística deste espaço portanto todos vão sair e portanto se houver algum caso que seja mais difícil naturalmente que terá outras medidas mas até hoje isso não foi possível e como digo quatro quintos do todo estão resolvidos portanto como dizia há uma grande vontade de mudança há uma grande vontade de ter outras perspetivas de vida e de futuro e nomeadamente para os filhos porque é verdade que em muitos dos casos de pessoas já com alguma idade já será difícil poder ter uma mudança de vida assim tão significativa mas há pelo menos esse interesse em querer ligar aos filhos uma vida diferente daquela que no fundo o Flecha representa que é a vida em más condições não só lá está da habitação mas de tudo o resto da empregabilidade da existência social este era um grupo que viveu aqui durante todos estes anos praticamente isolado havia três ou quatro pessoas desta comunidade que eram conhecidas da restante comunidade a grande maioria dos ciganos de Tomar não saíam deste espaço ou quando saíam era para fora para outros concelhos portanto mais uma razão pelas quais na comunidade em geral não havia bem e ainda hoje se calhar não existe bem a noção da dimensão desta comunidade e portanto também esse nível da integração cultural social desportiva escolar há uma grande vontade de mudar de vida felizmente vamos tendo alguns bons exemplos por exemplo ao nível escolar de jovens já por exemplo a frequentar o ensino secundário já tivemos dois casos no ensino superior também a nível da empregabilidade nós Câmara fomos os primeiros a dar o exemplo que temos tido desde o primeiro mandato portanto desde o mandato 2013-2017 aqui muito com a colaboração dos programas do Instituto de Formação e Aprego Profissional pessoas a trabalhar nos nossos serviços no departamento de obras nos jardins na higiene na limpeza nas escolas e até nos serviços sociais já tivemos uma jovem daqui a trabalhar diretamente connosco ao início sempre naturalmente nestas coisas acontecem com alguma resistência eu lembro que a primeira vez que pusemos uma jovem cigana a trabalhar como auxiliar educativa numa escola houve uma resistência de pais e até se calhar mesmo dos próprios professores e a verdade é que a partir dessa experiência já nem se coloca a hipótese de portanto temos sempre a não ser que não consigamos por alguma por alguma questão ter jovens disponíveis jovens ou menos jovens disponíveis temos tido sempre e em várias escolas aqui essencialmente mulheres a trabalhar nas escolas mas como referi também nos jardins na engenharia de limpeza no departamento de obras é verdade que há aqui o problema da continuidade porque isto são programas do IFP como referi que normalmente dão para um ano não podem ser repetidos no ano seguinte e isso cria aqui dificuldades de portanto de maior continuidade e enfim de uma capacidade a longo prazo de dar de dar essas condições temos tentado trabalhar também por via da escolaridade porque depois o problema muitas vezes é que por exemplo tivemos um exemplo de um jovem quando digo jovem na casa dos 20 e alguns anos daqui que foi um dos exemplos que trabalhou connosco nos jardins e era um excelente jardineiro só que quando fizemos um concurso que precisámos de fazer para precisamente para o setor de jardins do município esse jovem não reunia as condições escolares mínimas que neste caso era o nono ano para poder concorrer e portanto isso é outra vertente que se tem trabalhado e e que vão continuar a trabalhar com certeza naturalmente porque de facto é algo tão ou mais importante do que o simples processo de habitação e este processo é uma grande empreitada que a autarquia agarrou em mãos há cerca de oito anos e que tem agora e vê agora a luz ao fundo do tunel há algum motivo especial para celebrar festejar quando for derrubada demolida a última barraca vamos ver é uma vitória para quem quando se demolir a última devo dizer que quando a primeira barraca quando demolimos a primeira barraca eu senti pessoalmente um dia muito feliz porque é daqueles exemplos claros em que nós sentimos que de facto estamos a trabalhar para mudar a vida das pessoas e da comunidade quando a última for demolida eu acho que esse sentimento vai ser generalizado por toda a comunidade penso que vai ser de facto um dia histórico independentemente de o celebrarmos ou de fazermos alguma coisa especial não pensei não pensámos ainda nada sobre isso mas não tenho dúvida nenhuma que será um dia histórico são 50 anos praticamente de existência deste acampamento que como há pouco referia nos envergonha a todos enquanto tomarenses quer pela questão social quer pela questão urbanística e que de facto representarão uma mudança de página nesta comunidade a muitos níveis lá está não apenas na questão urbanística mas naquilo que que é um trabalho que não fica concluído nesse dia naturalmente e que é um trabalho para alguns anos este trabalho de acompanhamento de integração e para que em poucos anos eu gostava de acreditar que não mais que uma década não estivéssemos a falar da comunidade cigana e da outra comunidade mas a falar apenas na comunidade tomarense e com a dicha que a gente não tem a gente que